Esse aqui é o bairro Industrial e nós estamos na rua Capibaribe, onde na semana passada vocês viram que um acidente foi registrado nesse local, onde numa motocicleta haviam três pessoas e chegando aqui, né, o motociclista acabou se desequilibrando devido aos buracos que tem na cabeceira da ponte. Uma das ocupantes da motocicleta acabou se desequilibrando e caiu aqui, olha, nesse rio. Na verdade, um córrego que está bastante já, um fluxo bem pequeno de água, até porque nós estamos na seca, mas eu quero chamar aqui o nosso cinegrafista júnior para mostrar para o pessoal, ó, vocês que estão em casa. A própria população colocou essa madeira com uma sacola na ponta aqui para poder identificar que no local há um buraco bastante grande, mas não foi o suficiente para alertar a população, até porque acabou cedendo ali a madeira. Pode vir, senhor. A gente vai conversar agora com um dos moradores que está passando aqui, olha. É bastante dificultoso para todos, até porque... Fala aqui com a gente, o senhor mora aqui perto? Mas o senhor sempre passa por aqui, sempre passa nesse local? É muito difícil passar aqui, é muito difícil passar. E o senhor já sabia que estava nessa situação aí? Ah, já tem uns seis meses que eu passei aqui, eu estou lá, estou da outra cidade. Mas está bem feio aqui. Está complicado, né? Difícil. Ó, pessoal, com o carro é mais difícil ainda, porque fica mais estreito o local para passar, a roda ali do lado do motorista passa num buraco e a gente vai falar aqui com o rapaz agora. Ei, vocês ficam com medo de passar numa ponte como essa? Como que é aí a situação? Ah, está complicado, né? O buraco aí. Vocês estão moradores aqui? Sim, nós sempre trabalham aqui, sempre estamos transitando aqui nesse trecho. Tempo todo? Tempo todo, direto. Vocês já ouviram falar de algum acidente aqui nesse local? Antes de ontem, caiu uma mulher aí dentro, uma mulher de bis, só que deu umas escoriações só. Mas precisou ser socorrida pelo corpo de bombeiros, né? Foi, para o hospital. Agora, se passar de moto, o perigo é ainda maior? Ah, é maior que as vezes a pessoa não vê que tem uma lombadinha ali, né? Bater no buraco ali e vai lá dentro. Buraco grande? Grande. Está difícil? Está difícil. Então, precisando o que para resolver o problema de vocês que utilizam com frequência o local? Nós estamos precisando conhecer nossos vereadores e prefeitos, né? Porque parece que não tem mais na cidade. Está certo. Obrigada aí, bom trabalho. Tem mais um motociclista vindo aqui, ó. Vamos ver se a gente fala com ele. Olha a dificuldade. Oi, oi. Deixa eu falar com o senhor aqui. Tudo bem? O senhor é morador aqui da região? Não, eu moro em Nova Horizonte. Já tinha passado por aqui? Já. Meu pai mora aqui na frente ali. Ah, o seu pai mora aqui perto. E essa situação aí, como fica? Ah, difícil, né? Porque pode de uma hora para outra não cair aí e se machucar, né? É complicado. O senhor pensa também na sua família que mora por aqui? Sim. Meu pai mora ali, ele ainda é deficiente e anda de moto também, passar em uma ponte dessa. Perigoso. Difícil, né? Está certo. Muito obrigada. Olha, a gente ficou aqui por alguns minutos e o tráfego é bastante grande. Agora eu quero mostrar aqui para vocês o local onde a senhora que estava na motocicleta acabou caindo, né? A gente mostrou que tem um buraco nas duas cabeceiras, né? Na cabeceira são dois locais que estão com esse buraco bem grande. Nesse aqui, onde o pessoal colocou essa madeira com um pedaço de sacola na ponta para identificar que tem um buraco bastante grande, né? E tem também aqui, olha, esse outro buraco. Esse já está ainda maior, a gente está vendo. A terra ali na lateral foi cedendo toda. E agora vamos mostrar a altura. A mulher que caiu aqui, que se desequilibrou, ela não chegou a cair lá embaixo, mas aqui a gente pode falar que tem aproximadamente 4 ou 5 metros de altura aí, né? A água já está bastante seca. Como eu falei, a gente está numa época agora que os rios vão secando e não ficou praticamente um córrego. E do lado de cada ponte, a gente vai mostrar que além de ter pouca água, tem também uma pedra muito grande ali, olha. Essa pedra, se essa senhora tivesse caído e batido a cabeça nessa pedra, poderia ter sido uma queda fatal, né? A gente vai tentar falar aqui com mais alguns moradores. Estou vendo aqui. Oi, tudo bem? Só fala aqui pra gente. Você mora aqui perto, né? Moro. E aí, passa por aqui todo dia? Não todo dia, às vezes. Mas você evita passar por aqui ou não? Olha, agora que eles mexeram na rua, estava bem pior. E só essa ponte assim que está bem, a situação dela está bem feia. E o pessoal comentou alguma coisa que viria aqui pra resolver o problema da ponte? Já que arrumaram a rua, mas a ponte continuou. Foi feita alguma promessa? Agora, até agora. Eu não lembro de ter ouvido, não. Mas o pessoal que mora aqui perto já deve ter ido reclamar. Eles devem ter falado alguma coisa, né? Mas eu realmente, é que eu moro bem lá no fundo, mas essa ponte aqui está bem feia mesmo. E dá medo de passar aí? Dá, dá. Qualquer deslize aí, a queda... Eu morro de medo. Ainda mais que eu sou recém-habilitada, então eu morro de medo mesmo. Medo. Tá certo. Vai seguindo, então, devagarzinho, né? Pra poder evitar aí o acidente, ó. Muito perigoso, muito perigoso. A gente vai falar aqui com um outro motorista. Bom dia, tudo bem? O senhor mora aqui perto? Não, moço, eu moro em Cacoal. Ah, em Cacoal. É. Agora, como é que está a situação lá de Cacoal? Está parecida com a de Rolim de Moura? Tem muito buraco na cabeceira da ponte também? Ah, mas está quase igual. Está feio. Todo lugar? Todo lugar. Não tem cidade boa mais, não. Obrigada. Boa viagem pra vocês. Vamos lá, mais um. Fala aqui com a gente. Opa, tudo bem? Olha só, o carro passando ali, bem devagarzinho aqui, ó. Olha só. Eita, quase quebrou já o veículo. É isso aí. Essa é a situação do nosso município. E como eu falei, gente, um local que tem muito movimento. Esse aqui é o bairro industrial. E é um local também por onde passam muitas pessoas e muita gente sempre faz reclamações. A própria população, os moradores aqui do bairro industrial, eles reclamam com frequência que o bairro é pouco atendido por parte da administração pública. Então a gente veio hoje em loco pra mostrar aqui essa situação depois de um acidente que foi registrado na última semana aqui na nossa cidade. E agora vamos procurar também o secretário de obras, o Marcelino, pra dar uma resposta para a população sobre essa situação em específico, mas se possível também falar dos próximos progressos para o bairro industrial. E agora vamos procurar também o bairro industrial.